Música É isso aí manos fantásticos, de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área e o Meitim Vamos lá, hoje dá pra brincar bastante com jogadores interessantes até, bem rentáveis, que vocês vão ver aqui na cara de vocês Então olha o filtro massivo que eu vou mostrar aqui, vamos dar uma olhada, vamos lá nos França, vamos no França aqui, tranquilos Vamos focar no zagueiro aqui, por enquanto zagueiro, qualquer posição, qualquer time, aliás, qualquer qualidade, qualquer time, enfim E a gente vem aqui pessoal, ó, mil tem, vamos lá, ó, não tem, mil e duzentos, não, mil e trezentos, opa, mil e trezentos apareceram aqui Uh, caiu uma coleta cara, ó, olha só, aliás, caleta cara, né, ó, pode ver que tem um lance de mil e trezentos Esse daqui deve ser bem mais caro, tá, ó, já deve ter vendido, vamos ver Ó, ainda tá, ó, já pegamos um, olha, mano, sai demais, tá uma chuva de, é, vamos colocar de liga francesa, tá, principalmente os defensores, não, os zagueiros, né É, tem o, é, o Mei também tá bom, a gente vai passar tudo por isso daí, tá, o SA também tá bom, vou passar tudo aqui pra vocês Foco nos ouro, tá, porque aqui, com certeza ele já vendeu, eu vou até dar uma olhada aqui, zagueiro Olha lá, agora caiu aqui, ó, o bronze, né, o bronze aqui também tá valorizado, acima de mil e quatrocentos, ali, por ali, né, ó Esse daqui, ó, caiu um aqui, ó, né, vamos dar uma olhada quanto que ele tá Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só no, ó, dá pra comprar esse aqui, ó, ó, beleza, mano, ó Esse daqui, vamos dar uma olhada, tem um lance aqui que eu vou dar, um lance até baixo, mas eu vou dar Tem um outro aqui, lance mínimo, ele deve tá quanto, os mil e quinhentos pra mais aqui? Mil e quinhentos, né, acho que mil e quinhentos dá pra vender ali Então eu vou vender o Rosset Fonte, vou vender ali mil e quinhentos nele e vamos ver se a gente consegue vender, né Vamos lá, um mil e quinhentos aqui, legal, show de bola Pode ver que é um ouro comum, então você encontra aí lances barato, 350, né, consegue comprar 400, 500 Esse jogador aqui, ó, embora seja França aqui, ele tá mais barato, tá Então você consegue comprar ali e já reverter, né, pro mercado aqui Legal, a mesma coisa isso aqui, esse pelo mínimo, tá, eu peguei pros 700 aqui Mas o melhor é você dar lance 650, ele tá acima de 900, se não me engano, hein, ó, vamos dar uma olhada aqui Ó, estão dando 700 aqui, você vai dar 650 Lógico, você vai fazer o teste, vê se tá valendo a pena ainda, tá Dá uma olhada, vê se você compensa comprar 700 também Às vezes tá valendo ali 1.200, opa, dá lance 700, né Sempre faça um filtro do nome dele, depois a gente faz aí pra mostrar pra vocês, tá bom Dá já pra vender lá Vamos fazer aqui, ó, vendido, ó, tá vendendo ali, manos Deixa eu sair aqui só pra entrar aqui, ó Pessoal, não esquece o like, tá, deixa seu like aí, beleza Ó, 5 segundos pra você deixar seu like, ó 1, 2, 3, 4, 5 Valeu pelo like, você que é novo, se inscreve no canal, logicamente Eu vou ler aqui, o pessoal que deixou comentário, eu vou lendo aí no decorrer do vídeo, tá Então, começando aqui por Edgar Santos Gostei das suas dicas, mano Sou iniciante e tá me ajudando bastante Não perco mais um vídeo, show de bola Pedro Rico, ó, nome fantástico, hein Pedro Rico, hein Só dica brava Em um dia estava com 58k, fui pra 93k Fantástico E o Hugo Soares aqui Boas, mano, o teu conteúdo já me fez lucrar as milhas de coins Isso, só acho que devias começar a fazer uns top 10 jogadores que dão mais rentabilidade Com tudo da hora, ajuda imenso Tamo junto e vou, acho que é se inscrever, né, no canal fantástico Meu amigo Hugo Soares Legal, daqui a pouco a gente lê mais alguns aqui, tá bom Deixa eu entrar aqui, que eu venci no lance Opa, venci, ó, tamo perdendo aqui o Renildo Acabamos de perder aqui, ó Ó, eita, dou aqui Vou esperar um pouco, hein, mano Ó, eita, que recompensa, hein Vocês viram que aqui estava com a 100 e pouco, já subiram pra mil É isso aí Ó, o Corluc é sempre bom, né E aqui o Coronel, mano, o Coronel aqui, ó Olha só que, ó, ia ter um lance aqui E acho que 2 mil vai barato dele, hein 1.700, 1.000, ó Ganhamos por 800, mano Vou lançar já, hein Vamos tentar lançar aqui mais ou menos 1.300 Só pra ver se vende Vamos lá Ó, vou dar uma olhada aqui, ó Até 1.400, né Ó, 450 Esse não Esse daqui, mano Esse daqui, ó, 800 Ah, 1.300 aqui está bom, hein Vai 1.400, vai Show de bola Esse daqui sempre valoriza, tá, pessoal Então compensa pegar mais barato ali Até 350 ali no mínimo dá pra pegar Tá Esse daqui daqui a pouco a gente faz o filtro legal dele ali Já está vendendo aqui A gente vai entrar aqui só pra ver mais filtros, né Então a gente está ali, pessoal Agora a gente vai aqui, ó Ouro comum Vamos ver como é que está aqui o ouro comum Não, 1.300, 1.400 1.400 Ó, 1.400 vendendo Beleza, acabou de sair um aqui Olha só esse daqui, mano Tem uns que saem aqui 1.300, 1.400 E vale quase 3.000 coins, tá Ó 1.300, acabou de sair aqui Você tem que dar uma olhada pra ver Quanto que está valendo os jogadores Aí, ó Caiu mais um aqui, ó Olha a quantidade de jogadores que caiu Mais um, uuuh, danado Inclusive esse time aqui, ó Tem coisas boas lá, tá A gente já vai entrar lá Tem que ver Que tem alguns aqui Que vale até mais caro, mano Eu acho que esse Pablo era um, hein 1.800 Por ali, ó Tá Ó, mais um aqui Tá caindo bastante ali 1.300 Ó, vou colocar 1.100 aqui, ó E vou tentar sniper um aqui Sempre sai, tá Ou você dá lance, né Como é que você vai Olha, mano Olha, mano Como é que você vai fazer? Pode vir aqui também, ó Vamos lá Dá lance até 700 E sai dando lance, ó Tá, ó Dá um lance aqui Ó Dá um lance aqui Né Um ou outro Você consegue vencer aí Sai dando lance, tá Um ou outro aí Com certeza E aí sai snipando aqui, ó 1.300 Tá vendendo? Ai, caiu um aqui, mano Aí tem que ver Quanto que tá o preço deles, tá Vou colocar 1.100 Que é mais certo de Opa Olha lá, ó Ah, danado Tá saindo demais, mano Demais aqui Ó Mais um Ai, doido Caramba, mano Vamos lá Vamos tentar pegar pelo menos um aqui Eu tô competindo com o Wi-Fi aqui Do pessoal aqui, né Então é difícil, hein Vamos lá Vamos tentar pegar mais um aqui, ó Ah, meu Deus Olha só, mano Quanto que ele tava E tem lance aqui, hein Olha, já dei lance mínimo Ó, deram 1.000 aqui Será que a gente vence esse, hein Passando batido ali O cara deu 1.000 Ó, mais um aqui, ó Vai, sobe Olha, tão dando 1.000, mano Será que tão tirando isso aqui? Tão nada, tão Ó, e ele tá bem Tá bem carinho ali, hein Deixa eu ver Ó, esse aqui já Ó Ia, mano Esse é outro, hein Top demais Sempre sai, ó 1.100 Então os franceses aqui, pessoal É, dá pra você lucrar bem com eles, tá Vamos dar uma olhada nos Prata Deixa eu ver aqui Ó, prata comum também não tem, hein Vou até tirar aqui, ó Olha lá, ó Bem carinho eles, hein, mano Ó Esse aqui também é caro Show de bola, ó Tá Vamos fazer o seguinte Os prata aqui Aí vocês brincam aqui, tá, pessoal Ó, vai prata raro Bronze, né Vamos dar uma olhada nos Bronze Vocês viram lá Aqui não vai ter, ó Vamos dar uma olhada aqui nos Deixa eu ver os bronze aqui Olha lá, ó Bronze também tem boas opções aqui, tá Até uns 1.100 1.200 Até mais caro Depende muito, né Vai no bronze raro também Olha lá Mais aqui, ó Os bronze raro aqui Tá melhores, hein Vamos ver aqui Quanto que eles estão valendo Mais ou menos 1.200 1.300 1.400 É a faixa, né Ó, 1.500 É por aqui, ó 1.400, mano 1.400 Então o pessoal que tá Não tá sabendo de nada aí Principalmente daquele time lá, viu Principalmente daquele time lá Esse aqui, ó Esse time aí, ó Tá Boas opções aí Mas não só, né Não só Aí você tenta por aqui, ó Olha lá Caiu um de 1.200, mano E é do time lá Vou dar esse lance aqui Vamos ver se a gente vence ele Show de bola Tá, mano Topzera E aí a gente pode vir aqui, ó Só pra ver se tem mais de outros times Lógico, né Ó Ó, esse daqui, né Ó, aqui Sempre tudo acima de mil aí Tudo acima de mil Esse até é mais caro, ó Então acho que compensa dar uma olhada aí Tá, pessoal Muito bom mesmo E aí você vem nos Prata raro também, né Não sei se eu mostrei, ó Olha lá Show de bola Legal, hein Uhum Aí você vai nos ouro, né Ouro comum Ouro tal Tranquilo Ou você vem por aqui mesmo, ó Bronze, prata Tá bom Tranquilo Bom Então aqui a gente já viu, né Vamos dar uma olhada aqui nos Volante Vamos ver volante Vamos ver volante aqui Acho que ouro, tá Vamos ver aqui Volante Ó, 900 Vamos ver Não apareceram prata, né Então vou colocar aqui, ó Prata É, apareceram aqui Esses aqui É, então vamos fazer o seguinte Vamos colocar ouro comum Ou Deixa eu ver aqui A gente vai brincar aqui, né Deixa eu ver Ouro Ah, tá aqui Ó lá Vamos ver o mais barato deles aqui Só pra ver uma coisa aqui 800 Volante É, tá vendendo ali nos 800 Mas é só desse daqui Os outros mais caros, né Hum, legal Os outros são mais caros É E esse outro aqui Deixa eu ver aqui É, esse aqui já tem algumas opções aqui Talvez fazer aquele Aquele Deixa eu ver MC Ó, meio campo Acabou de sair um aqui, mano Ó Ó Mais um, mano, ó Deixa eu ver quanto que tá valendo Os meio campo dele aqui Ouro comum Deixa eu ver 1950 Ah, 950 já tem ali Então vamos fazer aqui, ó 850 Ó Acho que tá compensando, hein, mano Comprar ali Ou se não, já faz aqui mesmo, ó Ah, quero até 400 Pra vender por 800 e pouco, ó Sai dando lance ali, né Ó Os lances mínimos aqui, ó Show de bola Não tem erro, hein Até esse daqui, ó Sai dando um monte de lance, né E vamos tentar vencer aqui Pra dobrar Tá bom O que mais? O que dá pra fazer aqui nos France Aqui, ó Ah, o MEI, né O MEI Ai, dei no lance Tô no lance aqui Os MEI aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Nos MEI Ó, 750 Vou comprar, hein Ele tá mais caro Deixa eu ver aqui 850 Já não tem Tá vendo? Poderia ter comprado aquele, hein, mano Ó, 900 Tá 900 aqui, ó Também essa daqui, hein Não é Não tem outro, hein Deixa eu ver Os outros aqui Os outros são mais Ó Ó, aqui Aquele que caiu, ó Acima de mil mesmo, ó Tem até um lance aqui Vou até dar esse lance aqui Ó o outro lá Vou dar os lances, né, mano O que mais? Aqui, esse aqui Aquele é mais barato, né Ó, aqui saiu mais um, ó Hum, vou dar lance, hein Tá acima de mil aqui Certeza, né Vou dar mais uns lances aqui Ó, mais um aqui E tem um aqui, né Ó, vou dar esse aqui também Aí nós temos outro Bom, tem esse aqui, ó Olha só Meu Deus 1900 Ele é, ó Hum, mas tá lá nos 4 minutos Vou dar, hein Ver se a gente consegue vencer, né Mais um aqui Então, pessoal Tem muitas opções legais aqui Ó, já tô até tirando aqui, ó Vou dar mais um aqui Lógico que um ou outro Vocês vão perder, e tal Vamos ver aqui Vamos ver nos prata aqui Ó, a mesma coisa, hein Olha só Vou filtrar pra ver Vamos lá no filtro Vamos ver 600 não tem Prato, hein Ó Ó, e acabou de sair 900 aqui Tal de selina aí Deixa eu ver mil, vai Quanto tem? 18 minutos Hum Ó, mas só tem uma Duas páginas só Foda Acho que dá pra lucrar bem Aqui, mano Ó Mais barato Ó, já não tem mais, ó Já pensou, mano? Aí você vai brincando Com as posições ali, né Vamos ver 400 Pra abranger vários, né Ó, esse aqui tá bom Ó o outro aqui, ó Topzera Time também Dentro desse time Tem mais, tá? Tem mais opções Dentro desse time aqui Tem várias Várias, tá? Muito bom mesmo Vamos aqui, ó Meio Vamos ver SA Ó Fui no Olha, fui no lance Aqui no Tô no prato aqui, né Deixa eu ver aqui Ó, e aqui Deixa eu filtrar Filtrar melhor Olha aqui 600 750 Ó Mil e Ó Acabou de sair, mano Eita, esse aqui é caro, hein Tá mais que 2 Ele aqui, não é, não? 1.800 Hum Já, já vendeu, ó Caramba Deixa eu ver Isso aí Você não tem 1.700 Aí é ele, ó Olha, mano 1.700 Ele, hein Show de bola Bom Aí é aquele filtro aqui, né Eu sou mais E nos zagueiros Aqui, mano Que aí Vocês tem mais opções Tá? Lógico que é bom Você fazer uma listinha aí Pra ver quanto tá valendo o jogador Cada jogador aí, né Aí você vai no Ó, aqui Aqui eu tô no geral, tá? Ó Tô aqui Tô no ouro, prato e bronze Ó, caiu maior Isso aqui, ó Mano Isso aqui, ó Olha 1.800, mano Já vendeu Nossa Então dá pra fazer várias coisas aqui, hein Mano Deixa eu ver 1.200 Não tem, ó Vamos tentar comprar baixo aqui Vamos lá Pra ver se a gente consegue, hein Vamos ver aqui Vamos lá Sempre tá saindo, tá? Dá pra fazer, ó Mais um aqui, ó 1.000 Ih, danado Queria sair Palma aqui pra vocês verem, mano Ó Agora Ai, comprei 1.200 Vamos lançar aqui No mínimo 1.400 Aqui, né Deixa eu ver aqui Ah, dá pra vender Menos mal, né Vou lançar aqui, ó Vou até lançar um pouquinho mais caro, tá? Vou lançar 1.500 aqui Beleza Ai, ai É que eu tava próximo ali Não tem importância não, hein Ó, já vendeu 13 aqui, ó Só pra vocês verem que tá dando certo, ó Olha lá, ó Tá vendo, ó Já vendeu isso aqui 1.500 Vendeu agora, tá? Ó, 1.500, tá? Ó o outro lá Que nós lançamos Pegando abaixo de 400 500 ali, tá? Ó, mais um aqui Deve estar até mais caro, ó Show de bola Tem uns aqui, ó Que é pelo Pela Liga, tá? Aí eu já mostro pra vocês lá Ó, mais um aqui Aqui é aquele filtro argentino, beleza? Comprando 350 Eu vou fazer esse filtro Pra vocês também, ó Ó o outro aí, ó Francês, tá? Show de bola Ó o outro ali Muito bom Outro aqui, ó Outro filtro que eu tô fazendo também, tá? Vendendo um pouco mais barato aqui Mas é outro filtro, beleza? Tá? Ó, mais um aqui, ó Aqui também O que mais? Ó, aqui, ó Saiu esse daqui, ó Show de bola Ó o outro aí, ó Compramos barato E o Coronel já vendeu também Acabamos de lançar aí Uhum E vamos ver os filtros Então, aqui, ó Aliás, os Os lances que nós vencemos Ó, perdemos aqui, ó 750 Só pra você ver que tá valorizado, ó Ó o outro aí 1400 Olha, mano Perdi por 800 Olha só Não acompanhei Tá vendo, ó Um 400 Olha só Tem saído bastante, tá? Esse bom pra caramba também Ó lá, ó Mark também é bom Guarda aí, ó Até, ó Muito bom, hein? Olha só Tem um de 1300 Deixa eu ver aqui, ó Mil lá em cima 1500 Acho que tá valendo a pena, hein, mano Olha o outro aí Olha só Não acompanhei os lances, ó Perdi tudo aqui, ó Por 500, ó Tá vendo? Os caras já vão conseguir Fazer um lucro legal ali Então tem que ir acompanhando Dar o lance e acompanhar, tá bom? 13 vendidos Vou dar mais uma olhada aqui Vamos ver aqui, ó Pode colocar talvez ouro, né? Ó, 1200 Acabou de sair, mano 1200 Caramba 1300 Tem? Olha Olha um prata Vou deixar ele Olha, mano Bom, vocês viram que tá saindo demais, né? Acho que vale a pena vocês tentarem fazer aí Isso aqui Dificilmente vocês vão ficar Ó Ó, 1300 eu vou deixar, mano Mas deve tá caro ele aí, hein? Ó, saiu mais um aqui, ó Isso é louco, mano Ó Ai, dei lance Danado Bom Vocês viram que tem bastante opção ali, né? Deixa eu mostrar um outro filtro aqui Que eu tava fazendo, ó É... Fácil também Mas é um pouco mais barato Porém você encontra É... Várias cartas ali, tá? Prata raro Defensor Deixa defensor, tá? Não é zagueiro Aí, beleza Isso aqui Essa opção 600 tem Olha lá, ó Ó, já comprei um, ó Tá vendo, ó? Sai direto, ó Já comprei um Já dá pra vender por 700 pra mais, tá? Então eu já vou vender ele aqui por 700 Ele sai direto, viu? Então, ó Vamos lançar aqui, ó 700 Ele sai ali uns 350 200 Dá pra vocês comprarem ali Olha lá Já vendeu um lá 14 Deixa eu ver se tem mais Ixi, tiraram o filtro Vamos ver se a gente sai aqui E entra com o filtro pronto Aqui, pré-definido É isso, pronto 600 Não tem de novo, ó Ou fica filtrando Ou você vai aqui, ó Ó, 700 Já não tem Já vai vender o meu, ó Já dei uma vacilada Que deveria ter vendido por 850 Que é o preço Beleza? E aqui é a mesma coisa 850 Vamos lá Vamos dar lança até uns 500 Por ali Aí sai dando lança, ó, pessoal, ó Olha lá Mais um aqui, ó Dá 350 Olha lá Olha só Show de bola Ih, volta pra cá Aí que é pra quem tem menos coins, né Que compensa mais Ó 750 Acabou de sair um aqui, ó Você vai dar uma olhada pra ver se tá valendo, ó Bom, esse aqui realmente tá no preço 800 ali Então a gente vai deixar ele por enquanto lá Poucos estão fazendo Então ele deve demorar um pouquinho vender aqui, ó Tá vendo? Mas ele vende, tá? Se você comprar mais barato Com certeza você vai conseguir um lucro bem legal Com essas cartas aqui Que também tem saído bastante, tá? Muito mesmo A gente vai fazer um filtro até legal aqui, ó Vamos ver se a gente consegue cair ali um bacana Pode ver até Vamos ver aqui Os bronze se tem Ó, bronze também não tem, ó Deixa eu ver aqui 850 Deixa eu tirar aqui pra ver quantos tem Olha lá, ó Ah, é aqui que a gente comprou o coronel, ó Olha lá, ó Vou até dar um lance aqui, ó Ó, mais um aqui, ó Certinho? E aí vamos lá, ó Mais um aqui, né? Ó Olha, ó Tudo valorizado aí, viu pessoal? Os bronze aqui Raro, né? Mano, da hora, tá? Tenta fazer aí Brinque aí com esses filtros aqui Certinho? Vamos lá nos vendidos Deve subir coins que eu já vendi ali, ó 15 vai subir coins, certeza Ondal já subiu, né? Ó, vamos atualizar aqui E a gente vai achar lá o que nós vendemos, né? Ó, cadê? Foi esse aqui? Talvez tenha sido esse, hein? Comprei agora com 400, ó Mais um ali, né? Então, ó Ó, dando muito certo Aquele outro lá, ó Tá vendo? Vendendo 700, ó Show de bola, né, manos? Muito bom Espero que vocês possam aí Tentar fazer Se conseguirem ou não Eu já lancei essa dica No nosso grupo lá, tá bom? Tem que acompanhar, ó Se não, ó Se não acompanhar Você vai perdendo, ó Outros SA, ó Olha como ele tá perdendo lá, ó 1300 já Tá vendo? Ó, coisa boa aqui também, ó MEI Compensa da Né? Por aí vai Certinho, meus amigos? É isso aí Então, vou ler aqui mais uns comentários, né? Pessoal que deixou aí os comentários É... Vamos lá O David Luciano Hoje foi o primeiro a comentar Ó, valeu, David Show de bola Foi o primeiro, valeu O Felipe Games Esses zagueiros são tops mesmo Valeu O Lipe, fantástico E o Muriel Dandam Manda muito Não lembro se eu peguei essa dica contigo Porém, as cartas pra Prata raro da PL Ele tá dando pra fazer Grana Comprava 450 500 E vendia 800 900 Tá valendo muito É isso aí, mano Pratas valendo muito a pena mesmo Espero que vocês possam É... Ficar bem, né? Lucrem bastante Estamos na área aí Qualquer coisa Sai mais um vídeo à tarde aí Vamos ver, né? Então um abraço Tchau 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 Tchau